Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, antes de mais nada, já conhece, já sabe, deixa seu joinha aqui, estamos, estamos aonde, que eu até esqueci, esse aqui é o 8? Peraí, que agora até lembrei qual que é a parte que eu tô gravando aqui, meu Deus do céu, bom, já é difícil, antes de mais nada, eu quero dar um salve aqui pro Sony 164, é o pessoal que tá jogando comigo, né, jogando comigo assim, né, Às vezes eu tô jogando lá sozinho, né, porque eu tô praticamente ocupando isso sozinho, e eu encontro algumas pessoas lá e acabo fazendo amizade, o Sony 164, agora que vem o nome, hein, Snowings, vou ser letrado, I-S-N-O-W-N-S, Snow, Snows, 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 é algo assim, beleza, então deixa seu likezinho aí, e você que tá indo de paraquedas aqui, é o seguinte, Aqui nós estamos na parte 9 já, caramba, parte 9 do Baby Frames, tá, então hoje eu vou fazer maestria 3, e vamos lá, fazer maestria, depois eu vou mostrar, ó, fica aqui que vai ter umas dicas, hein, sempre quando eu fizer uma maestria, eu vou mostrar umas diquinhas pra vocês aqui, tá, que o pessoal anda escrevendo no chat, ah, antes de fazer maestria, o que eu vou fazer, né, eu vou equipar tudo com o que eu tenho de melhor, melhor assim, né, é o que eu tenho de melhor no momento, né, eu não tenho outra coisa, vai seguir mesmo, Vamos lá, esse aqui, esse espadinho aqui, vamos pôr essa aqui, ó, tá, vamos lá, esse que eu tenho, já tá tudo upado, vamos lá, maestria 3, me falaram que eu consigo fazer direto, pra subir maestria aqui, ó, vamos ver, subir nível de maestria, a praticar aqui no cantinho, ó, realmente, valeu pela dica, que foi pra mim, assim, ah, Dano, você não precisa ir lá no Cephalon Cimares, né, pra poder fazer isso, então tem aqui, ó, tá, mas é bom que o pessoal já conhece o caminho pra ir em Cephalon, né, então vamos fazer maestria 3, fazer o primeiro pra praticar, né, porque alguns, aqui eu acho até a 10 a ser de boa, mas deixa eu relembrar, que relembrar é bom, né, Mostra-me que você conhece alguns, alguns, elimina todos os, ah, com sua arma, copa, copa, ainda, ó, treino, também que eu vim com uma arminha boa aqui, ó, Tá igual assim, né, dá pra brincar, ah, vamos lá, vai ser rapidinho, hein, essa peixeira tá brava, rapaz, não é igual as minhas al, né, mas dá pra brincar, só, né, ó, Olha a peixeira da leve baixinha, né, leve 10, olha a 2, foi parecer, agora o que é, volta até pra brincar, ó, vamos lá, ó, Se apertar o mouse do lado direito do mouse, pra segurar, tem o, ó, o tacão, ele dá o dano pesado, né, Ah, parece que você é de boa, gente, cadê, tá bom, tá bom, tá bom, pra ninguém, tá bom, já vamos passar, ó, eu vou falar um pouquinho depois também aqui, sobre, sobre configurações ABC, que ele tá explicando pra mim, Eu vou mostrar umas configurações, tá, porque o pessoal tá com as dúvidas, porque quando você tem o Warframe, você pode estar configurando algumas builds no próprio Warframe, tá, Então eu vou mostrar aqui como fazer algumas configuraçõezinhas, e até mesmo como você copiar, né, porque você pode clicar no chat, é mesmo, eu vou falar sobre isso, vamos lá, então vamos lá, Vamos lá, vamos lá, iniciar o teste, agora eu vou pro 3, aí sim, vamos lá, esse aqui é um simulacro, né, esse desenho aqui, né, agora tem um chatinho que vai vir pra frente, acho que até a 10 não é tão... Alguns, gente, alguns, você pode errar uma, acho que tem 3 tentativas, tá, alguns tem 3, mas aí eu prefiro não arriscar, porque eu não sei qual que... Ó, 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 peixeira, Vai puxar... Vamos inventar a moda, que dá pra... Essa aqui... Ó, meu Volt tem uma hora, tem uma maré ali no meu Volt, viu, né, Acho que eu tirei um pouquinho o alcance dela... Aí vamos fazer umas buildzinhas... Acabou? Já? Já? É... Bom, vou mostrar a configuração aqui, pra fazer algumas buildzinhas, eu fiz uma cola aqui... Passei, né, passei, ó, douradinho, mais o limite diário, então eu vou pra... Eu tomar esse dia 3, então eu tenho 4.000 de pontos diário... É, musiquinha, musiquinha vale a pena... Putz, essa musiquinha... Essa musiquinha vale um like, rapaz, ó, joinha... Vamos lá continuar aqui... E vou mostrar o seguinte... Porque perguntaram pra mim... Eu esqueci o nome, mas tudo bem... Ah... Acho que só tem essa dúvida pro pessoal, né? Então aqui seria o bônus, tá, gente? O bônus... Ah! Aproveitando, quando você liberou lá... Antes de mostrar essa parte aqui, vou mostrar isso aqui, ó... Eu liberei essa maquininha aqui hoje, tá? Que é a relíquia Voids... Essa relíquia... É... Aqui, ó... Você tem aqui, ó... Lit... Meso... Neo... E axe... Eu não tenho nem maxi... Mas tudo bem, aqui são todas as relíquias, ó... É isso que você vai conseguir, ó... Se você passar o mouse aqui, ó... Tá vendo, ó... Vamos pegar aqui, ó... Meso C4, tá vendo? Ela vai te dar a chance de conseguir lá também... Abrato Prime... Vara Prime... Mesa Prime... E assim vai, tá? Depois eu vou fazer um vídeozinho só sobre isso aqui... Pra não ficar muito... Muita coisa nesse vídeo, tá? E vou mostrar aqui a configuração... A pessoa perguntou, ó... Ó... Tô aqui, ó... Vamos pegar meu Volt, tá? Digamos que esse Volt aqui, ó... Tá vendo aqui, ó... É... Configuração A, B e C... Que eu posso vir aqui, ó... Colocar assim, ó... Digamos... Tank... Vamos colocar aqui... Dano... Posso colocar aqui... Alcance... Tá? Digamos assim... Digamos que eu quero fazer outras Builds... O que eu faço aqui, tá vendo? Aqui, ó... Tem mencionar no chat... Eu posso clicar aqui... No chat... Dá pra vocês verem... Tá atrás de mim, ó... Aqui, ó... Vai aparecer no chat... Vou dar um Enter... Aqui, depois... Quer ver se aparecer pra vocês... Tá vendo aqui, ó... Vem no cantinho aqui... Volt, ó... Eu vou clicar aqui... Tá? Quando eu clicar aqui... Vai aparecer esse aqui, ó... Tá vendo, ó... Aí eu posso sim... Aplicar Mods, tá vendo, ó... Aí eu posso marcar aqui, ó... Tá vendo, ó... No dano... Aquele nome que eu fiz... Vou colocar dano aqui, ó... Aí eu põe um Substituir... Não tem nada lá mesmo, né... Substituir... Aí eu dei OK... Vou dar OK... Pode ver se ela copiou aqui, tá vendo, ó... Tá? Eu vou copiar de novo pra outra aqui, ó... Vou clicar de novo ali... Aplicar Mods... Vou lá... Substituir... Beleza... Ó... As três são iguais, certo? O que eu posso fazer agora? Agora... Em cima dessa daqui... Eu posso brincar... Como é uma de dano... Né... Então eu tiraria o quê? Puta, aqui não tem mais nada, né... Tiraria isso daqui... Colocaria um... Um... Continuous... Depois eu colocaria mais um de dano... Tá vendo? Não precisaria... Não usaria... Na outra build eu não usaria isso... Nossa... Por que eu tô usando isso daqui? Não é... Tá bom... Depois eu vou tirar... É... O meu cavate tem, né... Mas eu vou deixar aqui por enquanto lá... O que eu usaria? Não usaria isso... Nem isso aqui, ó... Eu vou montar uma build que vai ser basicamente isso aqui, tá gente... De alcance é a mesma coisa... Depois eu mudaria... Tiro isso aqui... Isso aqui... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó... De alcance... Basicamente eu usaria só o Vitality aqui, viu... Quando for montar uma, entendeu? E aí você... Quando for jogar... Você pode clicar aqui... E vai diretamente no que você quer, entendeu? Basicamente é isso, gente... Mas agora isso aqui... Eu... Eu não precisaria... Ah não... Isso aqui, ó... Eu podia tirar isso daqui, tá... Mas colocar o que? Esse line já tem lá... Tá... Eu vou pensar depois um pouquinho... Bom... Isso aqui é só pra ter uma ideia, né... De como você vai utilizar aqui... Ah... E você pode ter... É que não tem platina, né... Quando você fizer três builds aqui, ó... Depois pode comprar com mais platina... Mais um espaço... Igual... Que tem minhas outras... Aí eu posso montar quatro... Cinco... Seis builds, tá... E... Vamos mostrar... Ah... Vou aproveitar também... Vou mostrar uma coisinha pra vocês... O que eu falei sobre a relíquia lá... Vamos fazer só um tourzinho bem rápido, gente... É o seguinte... A relíquia é o seguinte... Você vai chegar aqui, ó... Clicou... Eu tenho a chance de dropar o que está marcado aqui... Mas... Tem uns players que vão estar jogando também... Cada um com outra relíquia... E é meio aleatório no final... Tá... Eu vou fazer depois com mais calma isso daqui... Mas por enquanto eu estou nesse processo de estar liberando... Beleza, gente... Então... Deixa o likezinho... Seu joinha aqui... E daqui a pouquinho a gente vai voltar aí com mais outro vídeo... Né... Então... Tá... A sequência aqui... Vai pro 10... Meu Deus do céu... Até mais ter a 10... Eu devo fazer essa sequência, tá... Depois da 10 eu vou repensar um pouquinho se eu continuo ou não... Mas... Pelo menos até liberar todos os planetas... Fazer todas as jornadas, né... E eu estou fazendo essa jornada aqui pra vocês entenderem, tá... Agora eu estou fazendo o que? Liberando a chewing aqui, ó... Essa aqui, ó... Essa é a minha atual... Beleza, gente... Então... É isso aí... Deixa o likezinho, seu joinha... Comentário... Se tiver alguma dúvida eu deixo aqui... Aí fica de novo aqui, ó... Abraço pro... Sonic 164... Is... Is... Noem... Acho que é esse nome, tá... Me perguntaram sobre Sucata também... Depois eu faço um vídeo sobre Sucata, tá gente... E mais... É isso aí... Então... Até amanhã... E... Falou pessoal... Até mais amanhã... Tamo com um novo vídeo aí pra vocês... Falou...